A mão em Piro Serrano! É a mão escutei! A mão em Piro Serrano! Agora! Agora! Ele é a nossa vez! Vem! 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 Vem comigo! Vem! 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 zan Vem! lá! na sarinha 生活 o Você! Você! O capaz do rito, o rei me segue O fogo no deserto, o recorrente de água O que na sai começou Eu não vou limpar, o que na história O capaz do rito, o rei me segue O fogo no deserto, o recorrente de água O que na sai começou A grande janela, a grande janela que veio Pois é o meu povo do mal O catarão do mundo, o menino do Brasil Seu povo meu povo do mal O sol do mundo, a paz e a dor O povo, o povo, o povo, o povo, o povo O povo, o sangue da paz e a paz O povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo разбirações, o aloud, a grande Collado A grande janela, a grande janela, a grande janela Seu povo do vivo, venha a Subornar A grande janela, a grande janela, a grande janela E o embauche do Brasil O que ele quer no céu e noção E o tempo então, o olho no céu As leis vão ver o olhar Voar, que ele me desa Força, Senhor Vencer outra, que o batalhão É filho, é filho Liberta a vitória Voltando, tentando, voltando Eu sou Deus Eu sou impresso Amanheurismo, o nosso salve Toda a resistência Toda a resistência Foi morte de amor Você já sabe quem sou Eu vou cantar Toda a vitória Toda a resistência Toda a resistência Foi morte de amor Você já sabe quem sou Toda a resistência 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 E aí E aí E aí E aí É Esparrido São Ladies São E aí Os É um rediclário, rediclário Diz o quê? 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 Desce! Neste o céu, o seu caminho Com o mundo morreu, a bola do meu E vai amanhã! Você! Que vem, vim, 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 vim! O que vem, vim, 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 vim Vim, 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 vim E o batista no sonho de velhão Espeguei a esse garrafalho E o ator do meu caçarela É a terra A minha irmã é a quarenta A minha irmã será que eu ganhei a barra Com o fim do lugar de mim A minha irmã é o maricó E a minha irmã é o maricó Da minha irmã é o maricó E o ator do seu lac A minha irmã é o maricó E a minha irmã é o maricó Minha dahares alegría Quando cheiei para a boia ���ha Vai deuses mais lá E o abordo do meu caçarela A noite de magia que faz eu ver Enquanto a tarde está na casa de Pra seguir meu amor, cabeça no sono do mar, o amor A vida tem os dedos para abrir A vida tem os dedos para se procurar E a vida tem os dedos para se procurar E a vida tem os dedos para a terra E o negócio que faz eu morrer 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 O império voltou! Obrigado, Sabanete! Não é fácil, não.